Em menos de minuto, você se percebeu no mundo Quase linha! Meu logo de salvação De repente em menos de minuto Essa barra quer gostar de você, então me ajude a seudar Essa barra quer gostar de você Sim! Digue, 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 digue! É a sua casa é ai que eu ia ao cinema Você não gosta Frua ressai ...enan weiteren Vai deixar minha canceira Amanhã logo sentindo Aqui no período, como uma chaga de espinhos Mas há sempre alguém no mundo, que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício, o vovô é o Josepinho Música Não quero abrir vergonho, porque eu sei que, sei que no sonho De ser gostoso, mas não sei eu Gente, eu falto, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa barrotada E a mulher em crise, quantas vezes chora Vou te ter perdido um grande amor Que foi embora A mulher em crise, quantas vezes chora Para matar a minha saudade, a minha felicidade Paraguai eu voltarei, a minha felicidade Paraguai eu voltarei Paraguai eu voltarei Um beijão dos céus sobre o amor Quem vem assim sorvendo, não sabe o que tô passando Meu sorriso é tudo Meu sorriso é tudo, eu devia estar chorando O meu Deus está me chamando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto os homens me alcançaram de dor O mundo é jeito mesmo Mas não quer dizer que só é pouco da morte Esqueci esse vento frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno país bom Quando é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu irmão Nosso amor não tem sem medo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Viz para ela aparecer Viz para ela aparecer Viz para ela aparecer A minha solidão por ela Ela valeu Me apaixonei Quando vi os teclitos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não desisti a você Me apaixonei Quando vi o seu sorriso Indo se abrindo, despedindo e rindo Chore sem querer Chore sem querer Pensei que nunca mais ia ter Chore sem querer Me apaixonei Os olhos vão chorar Lógica de tudo Diz a porque sou eu E que os teclitos descobrem E hoje não se entrega Quinta-feira Quinta-feira de tudo 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 E vestiu na antiga Mas pra que desta sombra E vou achar Que escuro nós não vou chorar Na área em que você não dá O lugar é o meu coração E mais um olho na mesma Em que você não me enganou de chorar de dor Não tenho ação de fênzio Mas não beijar com o medo Só de tudo o amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não beijar com o ser Só de tudo ouro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu também sou Amor, galera de cowboy Amor, galera de piano Quem dança de engordeu Bate, bate com a mão Se o clima é dia de bebe Todo mundo inteiro Amor, galera de